Agora, que tipo de professor tu tens encontrado? Ah, isso é ótimo, ótimo. Essa tua quase que é uma provocação. Eu diria assim, ó, a grande maioria dos professores são muito boa gente, são pessoas responsáveis, dedicadas. Tem uma maioria, como eu acho, em tudo que é profissão, mas que às vezes ficam aparecendo mais, que seriam aquelas que só pensam na aposentadoria, no feriado, nas vantagens, nas famosas conquistas do magistério, que muitas vezes não tem nada que ver com o aluno. O professor conquista que ele pode faltar não sei quantas vezes por ano à escola. Isso não é conquista do magistério, né? É contra aquilo que é a obrigação do professor, que é o objeto da razão de ser professor, né? Que é estar a serviço do aluno. Mas os professores, é absolutamente impressionante a abertura, o entusiasmo deles, porque nós estamos introduzindo alguma coisa completamente diferente do que anda por aí. Mas eles têm vícios, né? E se a criança chegar ao sétimo ano, sétima série, sem saber ler, ele passou por esses professores. Esse professor, ele sabe ler? Olha, eu diria assim, aqueles que vêm trabalhar conosco, eles sabem ler, né? Mas a dificuldade dos professores é a... por conta de mil preconceitos. Um deles, né? Os alunos não vão aprender porque são filhos de famílias desestruturadas. Aí a gente vai se esmiuçar o que é uma família desestruturada para esse professor. Ah, então ele diz assim, é pais separados, né? Ah, família desestruturada porque os pais são separados e por isso a criança não aprende. A professora dá essa desculpa. Aí eu pergunto, às vezes tem o auditório. Esses dias eu falei para mais de mil pessoas lá em Fortaleza. Aí eu pergunto assim, mas aqui, nesse grupo, quantas pessoas aqui são separadas? Um número é altíssimo, assim. Professor, e os filhos de vocês aprendem? Porque se vocês estão dizendo que os filhos de famílias desestruturadas, ou seja, de pais separados, que são alunos de vocês, vocês lavam as mãos, eles não estão aprendendo porque eles são filhos de famílias desestruturadas. Como é que os de vocês aprendem? A outra também é assim, a mãe trabalha muito, a mãe trabalha muito, a manicure, a mãe sai às sete da manhã de casa, volta às oito da noite, é uma criança abandonada. Aí eu pergunto assim, quantas de vocês têm dois turnos? E quantas têm até três turnos por dia? O número é altíssimo. Os filhos de vocês aprendem, mas eles não estão abandonados, né? Então é preciso que também a gente faça com que eles reflitam sobre uma ideia que vale para os filhos dos outros. A outra coisa é que a criança não aprende porque tem alguém na família que é borracho, que bebe. Aí eu pergunto, alguém aqui tem família onde ninguém bebe, onde não tem nenhum borracho? Isso não existe, né? Tudo que é família tem alguém que passa a conta. Então, os professores, com efeito, eles têm ideias assim, ó, de que ou a família é desestruturada ou a criança tem laudo. Quando a criança tem laudo, foi o médico que deu, e aí o médico sabe tudo, né? E essa criança não pode aprender porque tem um laudo. Aí, justamente, nós vamos fundo, porque essa é uma grande descoberta. Por exemplo, a Rita Mancini, uma italiana, morreu 103 anos em dezembro do ano passado, foi prêmio Nobel na medicina, porque descobriu justamente a plasticidade das células nervosas, né? E mostrou como o corpo enruga, e é o cérebro, não. Que o cérebro não envelhece, né? A vez que a gente deixe. Sim, claro. Se tu não fizeres exercício, não pensares, não vai. E, então, as descobertas da medicina sobre a possibilidade de aprender são fantásticas. Eu tenho um menino, eu gosto de contar isso porque, menina em São Paulo, que na gravidez já foi constatado que havia alguma anomalia, né, no bebê que vinha. Mas a mãe não quis abortar, né? E quando nasceu, parecia que ela tinha uma hidrocefalia, menina, pelos sintomas assim. E aí puseram aquela canalização para o líquido do cérebro passar para o intestino e tal. Mas com dois anos e meio, ela começou a ter muitas convulsões. E aí perceberam que não era hidrocefalia. E olhem só o que constataram. Que a menina só tem 10% do cérebro. 10% do cérebro. A mãe e o pai se puseram a estudar, doidados, né? Bom, e souberam que nós temos um cérebro infinito, enorme, e usamos 10%. Então, a nossa filha tem 10%, vai usar os 10% dela e estamos conversados. A menina está alfabetizada, leva a vida normal, porque realmente isso é uma maravilha da atualidade. Tu entende? Sindrômicos de Down. Para nós, não tem nenhum problema o sindrômico de Down. Aprende como os outros, tá? Lesionados cerebrais, psicóticos, autistas. E na Colômbia, que é um trabalho... Deixa eu fazer um intervalo. Tu me conta da tua experiência na Colômbia? Porque vocês já atravessaram fronteiras, né? E eu quero saber como é que está sendo isso. É um maior prazer. No próximo segmento, tá certo? Aguarde, por favor. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Esther Pilar Grossi. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Esther, me conta como é que está sendo essa experiência na Colômbia. Bom, na Colômbia foi interessantíssimo. Eu fui à Colômbia para um congresso do British Council, não é? E antes de ir, a que era ministra da Educação, Cecília Maria Vélez, me telefonou, dizendo que sabia que eu ia e se ela podia conversar comigo. Imagina? Se eu não ia conversar comigo... Tu ia apresentando uma tese, alguma coisa? Sim, eu ia apresentando trabalho no evento. E ela, então, ela até não participou do evento da Vossos. Então, ela marcou, foi buscar, fomos almoçar. Depois, eu disse para ela que eu queria visitar escolas. Ela mandou uma pessoa me acompanhar para visitar algumas escolas. E depois, então, fomos ao ministério e lá fizemos um convênio de formar professores na Colômbia. E, desde lá, estamos permanentemente lá trabalhando com os colombianos. A primeira ideia era para alfabetizar adultos. Era adultos. Era uma ideia de alfabetizar um milhão de adultos colombianos. Mas que índice do analfabetismo? Uau! Mas e nós? Quanto é que está nosso? Nós temos 50 milhões. Não acredito. Sério? Sério. Nós temos 15 milhões de analfabetos absolutos e 35 milhões de analfabetos funcionais. Eu até fiz agora um folder sobre isso, que é lamentável que eu não tenha lembrado de trazer para o programa. Mas, mostrando, nós temos 50 milhões de analfabetos adultos no Brasil. É uma coisa incrível. Bom, mas na Colômbia, o nosso compromisso era alfabetizar um milhão. Então, trabalhamos em 10 departamentos colombianos, formamos professores. O nosso trabalho é formar os professores numa nova metodologia, um novo jeito de ensinar. porque o jeito que nós aprendemos serve para quem tem um ambiente rico, alfabetizador, fora da escola, em casa, ou na vizinhança. Agora, a criança, então, os nossos filhos, os nossos netos, quando eles vão para a escola, eles já estão avançadíssimos no processo de alfabetização. E na escola, eles só complementam. Agora, então, lá na Colômbia, quando nós começamos a trabalhar com os adultos, depois do primeiro curso, o Ministério disse, não, tem que trabalhar com as crianças também. E não só começamos a trabalhar com as crianças, como o trabalho que nós desenvolvemos até hoje, é um trabalho justamente com o que eles chamam de descapacitados, que discordamos. Eles não são incapacitados, as crianças, mas são todas crianças tidas com necessidades especiais, sindrômicos. Então, contar de uma... Trabalhamos muito com crianças, mas teve uma cidade de Pereira, que havia um grande número de adultos analfabetos com necessidades especiais. E eles solicitaram que se fizesse um curso para eles, uma possibilidade para eles aprenderem a ler. Então, a prefeitura, junto conosco, nos consultou, enfim, e organizaram uma alfabetização de adultos com necessidades especiais. Então, eram 48 adultos, quatro turmas de 12, né? E que durante um semestre, seis meses, eles trabalharam com a metodologia do GEMPA. Quando terminou, havia um congresso lá, justamente nessa área do ensino, em inclusão, né? E me convidaram para ir e aproveitaram e fizeram a solenidade de, digamos, de conclusão da alfabetização desses adultos. Foi a coisa mais emocionante que eu já vivi profissionalmente na minha vida. porque eram assim, os 48 com seus familiares, né? Para naquele dia festejar a alfabetização. Todos eles com um texto escrito por eles que me leram, me leram, né? E, olha bem, eu estava fazendo ainda a minha palestra nesse evento, nesse congresso, e era um anfiteatro assim, e eu olhava, no fundo, uma moça com um vestido muito bonito. Me chamou a atenção o vestido, que era um vestido branco, bordado. E a moça conversando com outras pessoas ali, não é? Pasma, a moça era uma das adultas que se alfabetizou. E mais, tinha 29 anos, se chamava Valentina, e era autista. Até se alfabetizar, nunca tinha falado com ninguém. Ela estava falando. Eu notei que quando ela me beijou, que muitas pessoas me abraçavam, beijavam dos alunos, né? O abraço dos outros era mais caloroso, era mais espontâneo. O dela era assim, ainda meio como novidade, né? Mas ela começou a falar, conversar com os outros, se comunicar, porque se alfabetizou aos 29 anos. Mas o que mais também me impressionou foi que havia vários, entre esses 48, que eram celebridades já internacionais. Eram campeões paraolímpicos, tinham recebido medalhas, porque, como eles eram handicapés, como dizem os franceses, né? Eles, por exemplo, não participavam de jogos com as pessoas normais. E já tinham ganho prêmios. Outros eram artistas, porque eles foram se desenvolvendo, por exemplo, nas artes plásticas, ou na música. Sabe o que eles me disseram? Eles disseram assim, a senhora sabe? Que os prêmios que nós temos, as condecorações, não valem ter aprendido a ler e escrever. Aprender a ler e escrever foi muito mais importante, muito mais para nós, vale muito mais, do que tudo isso, todo esse acúmulo, né? E certo, tudo isso é um trabalho do GEMPA, mas eu sempre te vejo à frente. Deixa eu saber exatamente qual é o teu papel no GEMPA. Porque, pessoalmente, tu tens feito também esses contatos. Então, eu não sei o que é o GEMPA e o que é o GEMPA. A pergunta é interessante, pelo seguinte, porque realmente o GEMPA é muito mais do que a Ester, muito mais. Ao longo dos... O GEMPA vai completar agora, em setembro, 43 anos. E quantas pessoas são hoje? Hoje são 60 pessoas que trabalham no GEMPA. Começou com 50. Começou com 50, exato. Começou com 50 anos.